Música Pediste para desligar a música? Ai... Pois... É assim... É assim... É assim... É assim... É assim... Ai, eu percebi o que está fazendo... Fechei... Ui... Ué... Chocolate com água... Você sabe o que te faz lembrar? Uma chave com água que é o chocolate... Vocês sabem o que é uma cadeira? O quê? É aquilo que fica por baixo da mesa... É... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL